Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete, vamos para mais um episódio de Yakuza 2. Mano, tô aqui com o nosso querido e honorável Datesan, nosso investigador, e a gente vai provar, alinhar os nossos conhecimentos sobre o que diabos aconteceu no final do último episódio, que basicamente tinha dois Kazukis e um era um impostor. Por que tinha um impostor? E ele provavelmente era o suspeito que os dois detetives estavam na volta. Bom, a gente decidiu ir em um barzinho, que a gente sempre vai, né? A vontade, meu bom senhor. Eita A cara do velho, né mano? Fechou o estabelecimento, é isso que eu preciso. Que doideira Pô, exatamente, né? Organização estrangeira Mano, quem é esses loucos, mano? O que? Becho a vibra e Kawaro o demônio Ele era o campeonato do Jair Foi o campeonato do Jair Era assim O que era? O Dade Ele estava me chamando de matar a gente Eu estava me chamando de matar a gente Sim Eu não posso te dar o que eu não posso deixar O que aconteceu? Eu estava no meu filho Recorde inoxidável, mano. O que é que você está fazendo? Você está fazendo um cara, mano? Você está fazendo um cara. Mas eu sou um policiais. Eu não tenho nada de fazer nada. Mas o Kávara... Eu me derrubo de uma vez que me derrubou. Os homens são? Sim. Claro que ele morreu. O Kávara me derrubou. Eu me perguntava. Eu me derrubo. Por que você não me derrubou? Então, o Kávara me derrubou. Eu respondi. Não sei. Mas eles são mal. Como assim? Depois, o Kávara me derrubou a desfile de uma vez que não me derrubou. Mas, depois, ela me derrubou como um terrorismo. Mas, quando o Kávara me derrubou, finalmente, o Kávara me derrubou. O Kávara? O Kávara me derrubou? Que brisa, mano. Nossa... Mas, o Kávara me derrubou. Eu acho que tem um problema muito profundo. Eu também percebo isso, mas eu não posso dizer nada. Mas eu não tenho nada a dizer. 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 Porém... Aquele homem que está comendo um inferno. Eu não posso entender isso. Mas eu não tenho nada a dizer. 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 Que doideira, mano. Caraca. Digo, me pergunto o que aconteceu com a Sayama. Espero que ela tenha se saído bem. Sim, é melhor procurar por ela. Tá, vamos lá falar com a Sayama. Ver o que está rolando, mano. Caraca, mano. Eita. É ela? Alô? Acabei de chegar na clínica. Onde você está? Já saímos daí. Eu e Datsy viemos para um bar chamado... Espera, vocês acharam que era uma boa hora para sair na cidade e encher a cara? Não, mas não podemos ficar aí. Explico depois. Acho que seria melhor vocês encontrassem aqui. Certo, mas um dia aqui eu não conheço a área, lembra? Vou te buscar então. Me dá um instante. Lá vai nós. Vamos ter que buscar a Sayama, mano. Para resolver essa treta. Que doideira, mano. Que doideira. Bom, gente. Cheguei aqui para a clínica dele, né? Vamos ver como é que está a galera. Vamos ver. Eita. 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 É isso mesmo que você tenha sido construídos. Tentando que seja tranquilo. Eita. 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 Tentando que você tem que fazer essa outra. Eita. 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 Então, por que você está fazendo isso com uma mulher, por que você está fazendo isso com 4 ou 4? Não, não é nada. Você não tem nada a respeito. Você é tarde. É realmente tarde. Carro, você está bem? Sim, sim. Então, o que é? Você é louco? Eu ainda estou fazendo o trabalho. Não sei o que está acontecendo. Que bom, né? O que é isso? Que porra é essa? O que está acontecendo? Ei! O que é isso? Quem é você? Não. Não é nada. 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 Os dois não acham. O que é isso? O que é isso? Não! Pera aí! Pera aí, amigão. Segura o rap aí. Não interessa pra você, palhaço Mano, agora vocês vão apanhar com vontade Mas, 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 mas quem é tu pouca bosta? Vocês tão louco, mano Mano Mano, quem são esses doentes? Quem é tu pouca bosta? Meu Deus, mano Tem pouca bosta Mano, botar no cantinho é sacanagem, tá? Que porra é essa? Sai, me larga, ladr... Sujeira Não, não adianta ficar brabinho Mano, esses loucos vão tomar Caderaço Que porra é essa? Sinto o hit, mano Sinto o hit, sinto o hit, sinto o hit, sinto o hit Quem são vocês, louco? Do trator contra do trator Sindicato coreano Mafia de Jinn Gung Ah, é a polícia, mano Puta, que pariu, mano Bagulho, só desanda nesse jogo, cara É treta atrás de treta, mano O Daddy tá esperando um bar chamado Bantan Lamento, vocês podem ir na frente Eu não posso andar por aí desse jeito Preciso trocar de calça Você vai ficar bem? Ficarei bem, vejo vocês no Bantan Tudo bem, então Meu Deus, mano Tá, seguinte, mano A gente tem que ir lá pro Bantan Só me acompanha Que porra é essa, mano? Os cara acham que pode chegar Invadindo os rolês Dizendo o que podem ou não fazer Dão um soco na cara da Sayama Tá ligado? Que porra é? Mano, se perdeu todo o respeito nesse jogo Antes tinha os rolês de alto respeito Dentro do jogo da Yakuza e tal Hoje não tem uma porra nenhuma Tá ligado? Ah, né? Ah, né? Tá ligado Ah, nem te falo. Shin Ken Ha? Chin Punho Won. Punho Won. Punho Verdadeiro. Punho Verdadeiro. Máfia é Chin Won. Máfia é Chin Won. Máfia é Chin Won. Máfia é Chin Won. A... Meu Deus, cara... O que? Nem fudeu. Meu Deus, uma foto minha e uma foto dela. Aqui é o meu próprio. Eu vou ver para o Master. Você não tem que curtir o Dade e o Kabura. Eu entendi. Que doideira, mano. Eita... O que? O Kiryu, você vai voltar? Master... O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é o Master? Eu conheço um ano antes de você. Então, eu não vou fazer a disputa. Eu não vou fazer a disputa. Eu não vou perguntar para você. Não, não... O que é? Quem foi que você pediu? Não, não... Master! Você não pode fazer a frente. Nós não podemos fazer isso! O que é isso? O que é isso? O Kiryu. O que é o que eu quero dizer? Que eu quero. Ai, cara, eu não posso fazer nada, né? Até os caras da minha cidade querem me bater. Meu Deus, mano. Tenho que bater nos pobres, coitado. Ali, mano. Uns emanéas. Uns trabalhadores, mano. Mano, cidadãos de Kamurocho. Porra. Desculpa, Barman. Você é muito legal. Mas essa tua safra aí vai pro inferno. Mais um, vai. Carrinho bate-bate. Mano, vocês vêm com arma pra cima de mim. Me tacaram uma cadeira, velho. O Barman, tu tá... Eu não... Espero de verdade que não tenha sido tu que me tacou uma cadeira. Vai ter que bater até num velhinho, mano. Isso não é vida não, gente. Meu Deus, eu quis faquear um velho, mano. Pô, isso não tá legal, mano. Dinheiro? Família Sengoku. Aliança-Oni, mano. Caraca. Ô, Kiryu é muito gente boa, mano. Mas... Mano, o Kiryu é muito gente boa, tá ligado? Ele entendeu a situação do Verlin e disse, mano, relaxa. Fica suave. Fica suave. Fica suave. Fica suave. Eita, tropecei no ferro. Fica suave que eu entendo a tua situação, mano. Você não tinha muito o que fazer. Tinha esse velho aí. Fica de boa. A gente... A gente vai dar um jeito na parada. Peço desculpa pelo incômodo. Apesar de tu querer me matar, apesar de tu ter me jogado uma cadeira, mano. Totalmente compreensível, tá ligado? Bom, vamos lá. A galera tá me esperando no Serena. Esse pá deve tá rolando alguma parada lá. Ah, não, não. Missão aleatória com gente aleatória. Não, 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 não. Vovó em apuros. Não, sem sub-história de vovó em apuros, irmão. Ai, todo dia isso, velho. Odeio essas sub-histórias. Tamo junto, veinha. Nós. Falou. Tá, gente. Chegamos aqui no Serena depois de uma longa jornada e caminhada, né? Vamos trocar uma ideia com a galera. Tentar entender tudo bem, ó. Porra. Sempre volto, né? É, né? Como sempre. Que bela, mano. Como foi? Há alguma coisa? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Meu Deus. Meu Deus. Capítulo 8. Suspeito. Ih. Caraca, moleque. Mas não sai bala nenhuma. Como eu não sei. Não tem como provar isso. É uma coisa de uma. É uma. É uma. Um. 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 Cê é um. 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 O que é isso que você tem que fazer com a equipe de destruição? O que é isso que você tem que fazer com a equipe de destruição? Jinguon-ha Jinguon-ha? O que é isso? Jinguon-ha deve ser destruído Não... O que é isso que a equipe de destruição? A equipe de destruição ainda está na cidade de Camuro. É uma verdadeira informação? Sim O que é isso que eu vou fazer com a equipe de destruição? Eu acho que a equipe de destruição foi agitada para a equipe de destruição de Stardust. O que é isso que se arrumou? Eu não conheço o problema. Eu estou prevendo a equipe de destruição do Jinguon-ha. O que é isso que eu tenho que fazer? É entregar o plano de um propósito. Eu tenho que dizer que eu tenho que fazer isso. Hum... Sim... Entendido É isso Que BO, mano Esse cara me dá medo, tá ligado? Hum... Isso vai dar BO, mano Não tô gostando nem um pouco Do jeito que as coisas estão indo, tá ligado? Vídeo no vídeo Não é nada 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 Pode ajudar Tá trabalhando na polícia agora não Não é nada 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 Florista? Vá para a Millennium Tower Começou a... A zona, né? Vamos lá para a Millennium Tower Atrás do Florista Florista é um clássico sujeito Eu não quero Eu não quero me envolver em treta Eu não quero me envolver em treta Vou deixar os vagabundo passar Sem correr o risco de me incomodar, mano A última coisa que eu quero é treta A gente já está de saco cheio de brigar com esses vagabundos na rua E vai ser interessante a gente rever o Florista, né? E a gente conhece o Florista do... Como morando no purgatório e pá, aquele rolê Aí agora a gente vai atrás do Florista como uma pessoa daqui, né? Mas enfim, vou deixar isso para amanhã Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais episódios Seguiremos com o Yakuza Um abraço, Moldus Cat Valeu e falou!